Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao canal da Livraria Católica Filhos da Imaculada. The New Catholic Encyclopedia Suplemento 2010 focused on two themes. The Church in the Modern History and the New Saints and the Blessed. O novo suplemento, a enciclopédia católica 2010, enfoca dois temas. A Igreja na História Moderna e os Novos Santos e Abençoados. O período da História Moderna vai do ano 1500 a 2009, com ênfase nas relações papais a vários eventos, como a Revolução Americana, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Iraque. Também estão incluídos temas importantes, como a relação judaico-católica e a história jurídica das relações Igreja-Estado nos Estados Unidos. Biografias de importantes figuras históricas como Mussolini, Stalin, Charles de Gaulle e John Kennedy completam a cobertura histórica. O segundo tema incorpora 200 biografias de católicos beatificados e canonizados, principalmente pelo Papa João Paulo II e pelo Papa Bento XVI. As biografias desses santos e abençoados frequentemente se relacionam com o tema da História Moderna devido à conexão com o evento da Guerra Civil Espanhola e as perseguições anticatólicas no México durante a década de 1920. Ao todo, 525 entradas assinadas e revisadas por pares oferecem atualizações de artigos anteriores na NCE, além de diversas entradas novas. Esta enciclopédia tem as seguintes características e benefícios. Escrito de uma perspectiva católica, cada suplemento concentra-se em um tema importante, com o suplemento 2010, tendo o tema História Moderna e a Igreja. A maioria dos beatificados são novas entradas. O anexo, cópia das associações, listos livros de pessoas importantes que o possuíam. O volume inclui também um índice abrangente e fotografias que iluminam o texto. Adquira já esta e outras obras acessando nossa livraria pelo site www.livrariafilhosdaimaculada.com.br ou clique no link abaixo na descrição. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Siga-nos nas redes sociais que aparecem na tela, com o link na descrição. E salve Maria Imaculada! E salve Maria Imaculada!